Música Mamãe! Oi, lindo! O que você está fazendo aí? Eu estou vendo o desenho. É mesmo? E o que você fez hoje o dia todo? Ah, mamãe, é o piquete pique esconde. Olha, que legal! E onde você escondeu? Ah, mamãe, eu escondi dentro do guarda-roupa. Olha! Eu estava bem quietinho no guarda-roupa e eu escutei o barulho. E mais o que você fez? Eu olhei na guete e abri o guarda-roupa. E o que você viu? Eu vi o papai jogando a vizinha na cama. O quê? É, ele pulou em cima dela. Nossa, não fala mais nada. Onde que está seu pai? O papai está tomando o banho. Espera ele sair do banho e a gente continua esse assunto na frente dele. Tá bom! Oh, banhozinho bom! Ué, amor, já chegou? Cheguei, cheguei. Eu quero conversar sério contigo, tá? Vai lá, meu filho. Conta pra ele o que você acabou de falar aqui pra mim. Eu estava brincando de esconde-esconde. Aí, de repente, eu escudei dentro do guarda-roupa. Continua! Pera aí que tem mais. Continua, meu filho. Continua. Conta tudo. Tudo! De repente, eu escudei um barulho. Eu olhei pela guete e eu dou o guarda-roupa assim. Isso! Olha só o que esse menino viu. Fala, meu filho. Fala! O papai ele jogou a titiar na cama e pulou em cima dela. Tem mais. Tem mais. Aí, de repente, pulou em cima dela e fez igual a mamãe que faz com o tio Jorge. Fala, galera! Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no canal e deixa o like. Tchau! Tchau!